Estou fazendo um grupo que fala sobre mobilização de grupos, principalmente na fase da adolescência, com o Fermin. É interessante poder discutir sobre a questão de como engajá-los, mobilizá-los, principalmente no universo que a gente vive aqui, o universo tecnológico das novas mídias, o qual estimula esse isolamento entre eles e, ao mesmo tempo, com a troca a gente vai aprendendo e vai ajudando também a ver outras realidades. Isso é muito bacana.